Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, café da tarde com o TF, passou das duas horas, é café da tarde com o TF, nosso segundo conteúdo nesta quarta-feira, já estou aqui no Rio para gravar episódios do nosso resenha com o TF, hoje o convidado será o Bruno Lazzarone, amanhã Magno Navarro, entre lá no outro canal que eu tenho, a live já está programada, participem, será ao vivo, podem mandar perguntas, Lazzarone tem histórias com o Botafogo, tem ligações com o Botafogo, de repente vocês querem saber algumas informações a respeito do nosso glorioso e também sobre dúvidas da carreira do auxiliar técnico do Cuiabá, 4 horas lá no resenha com o TF, meus amigos vamos falar sobre o Botafogo nesse nosso conteúdo aqui e alguns pontos eu acho que são necessários assim a gente conversar, hoje o Alexander Barbosa, zagueiro que foi colocado por todo mundo que cobre o Botafogo, não só por mim, mas por todos os veículos, tanto alternativos e também tradicionais como jogador que tinha encaminhado o seu acerto com o Glorioso na última sexta-feira se eu não me engano, foi na última sexta ou na última quinta, não me lembro bem, e desde então você vê perfis especializados no Fortaleza dizendo não, Fortaleza não saiu da jogada, Fortaleza segue ali o Botafogo, só teve ali o aval positivo do jogador, mesma coisa que nós tivemos, então a proposta segue da mesma maneira, e assim, oficialmente você não teve um acerto ainda, uma assinatura contratual do Alexander Barbosa com o Botafogo, pelo menos é isso que acho que todo mundo tem, essa informação acho que é geral, de geral, mas existe ali a palavra do jogador, o jogador deu a palavra para o Botafogo de que estava acertado, de que tinha aceito a proposta e beleza, nenhum jornalista iria tirar isso da, digamos que do Fantástico Mundo de Bob, todos tiveram esta informação, todos tiveram esta informação a respeito dele ter aceito a proposta do Botafogo e a negociação ter encaminhado-se para um destino final, hoje surgiram várias informações, a primeira, essa galera do Fortaleza que diz que o Fortaleza pode dar o balão do balão, a informação, a gente não pode contestar jornalistas que tem as suas fontes, que tem as suas informações, se a galera do Fortaleza está trabalhando com esta notícia, que eles têm uma informação lá do lado do Fortaleza, a informação do lado de cá do Botafogo é de que ali está tudo indo para o caminho final, a negociação foi acertada, o jogador acertou todos os termos e só falta assinar o contrato, está ali, ele faça exames e assinar o contrato, essa foi a informação vinda do Botafogo. Aí você tem a situação hoje do jornalista Jorge Nicola, que trouxe que clubes da Rússia também estão de olho no jogador, e agora há pouco o presidente do Libertar também disse que ele tem conversas ali também com Barbosa, estipulou um prazo, se não me engano, até sexta, para ele dar uma resposta para finalizar tudo. Dito tudo isso, qualquer tipo de negociação só vai ser colocada como sacramentada quando o jogador, ele chegar no Rio de Janeiro, assinar o contrato, fizer os exames e for anunciado oficialmente. É só assim, ainda mais esse tipo de negociação como a do Barbosa, que é um jogador que despertou o interesse do Fortaleza, o Fortaleza teve esse balão do Botafogo, com certeza os dirigentes da equipe cearense não ficaram satisfeitos com o que aconteceu, devem ter cobrado o agente, o jogador, e podem ter feito uma nova proposta. Assim como o Botafogo também pode ter feito uma nova proposta, não sabemos, não somos nós que estamos nas negociações. Mas a informação é essa, que o Botafogo segue tranquilo em relação ao jogador, não teve nenhuma alteração, segundo, até mesmo eu pude conversar com pessoas ali ligadas ao Botafogo, mas o torcedor fica preocupado, o torcedor fica se inquestionando, pô, será que o Botafogo vai tomar o balão do balão? E se tomar o balão do balão vai ser feio, vai ser muito feio para o Botafogo, muito feio, porque você teve o aval do jogador e depois o jogador te deu um novo balão, começou a fazer uma nova, digamos que, especulação de mercado, tentando ganhar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, aí é para você ficar preocupado da maneira que o Botafogo negocia com alguns atletas. Então vamos esperar, eu acho que o melhor caminho é esse, é esperar, mas enquanto o Alexander Barbosa não chegar no Rio de Janeiro, não fizer exames e não for anunciado, com certeza nós continuaremos tendo o pessoal do Fortaleza dizendo que ele está encaminhado com o Fortaleza, outras informações surgindo e aparecendo. É esse que é o ponto, é esse que é o grande X da questão, vamos aguardar. Segundo, o Botafogo segue tudo como antes, nada mudou, em relação ao atleta vamos esperar as próximas horas para a gente entender o que realmente está acontecendo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, o canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Hoje uma notícia que chamou a atenção, ela não tem tanta ligação com o Botafogo, mas mostra como que algumas equipes, elas poderão agir em relação aos jogadores que o Lyon ou o Crystal Palace vão fechar negociações. Hoje o Vene Casagrande trouxe uma informação de que o Lyon quer o John Kennedy, um dos destaques da conquista da Libertadores do Fluminense. A primeira proposta havia sido de 10 milhões de euros e uma segunda de 12 milhões. E o contrato do jogador tinha que ter uma cláusula de que ele não seria repassado para o Botafogo. Por quê? Todo mundo sabe, aquilo que a gente vem falando sempre, que se o jogador não for bem no Lyon, ele pode ter um caminho de vinda para o Botafogo, ainda mais que é um clube do mesmo dono. Então eu acho que isso vai acabar sendo algo muito comum aqui, principalmente em relação aos rivais do Rio de Janeiro. Eu não sei se o Flamengo colocou uma cláusula em relação ao Matheus França, em relação à ida dele para o Crystal Palace. Tem ali alguma cláusula que ele não possa ser negociado com o Botafogo. Não sei, sinceramente não sei se existe essa cláusula. Mas essa do John Kennedy, segundo o Vene Casagrande, iria existir. De ele não poder negociar com o Botafogo, dele não poder vir para o Botafogo, caso acontecesse algum tipo, alguma negociação, algo do gênero. E vai ser algo interessante da gente ver, porque o John Kennedy, se fosse para o Lyon e batesse lá e não fosse bem, o caminho natural seria voltar para o Brasil e jogar no Botafogo. Tem que ver se essa cláusula é eterna, ou se é um período, se acontecerem essas cláusulas. Eu achei bem interessante esse detalhe de você ter os clubes brasileiros meio que se... como que eu posso colocar? Meio que se protegendo do Botafogo e das ações do Botafogo no mercado em relação a alguns atletas. Mas comentem aqui o que vocês estão achando, o que vocês acham dessas proteções. E ontem, não falei dentro do giro de notícias, mas quero falar, o Botafogo venceu de uma maneira apertada, 1x0 Tiradentes pela Copa São Paulo. Não gostei da atuação do Botafogo. Uma atuação muito abaixo, individualmente ninguém bem, taticamente ninguém bem, contra um time fraco. Teve a contusão do Valim, que foi algo muito sério. O Valim já está, inclusive, na concentração, sendo reavaliado para ver se vai poder ou não jogar a Copa São Paulo. Mas eu não gostei da atuação do Botafogo. Achei baixo nível técnico contra um time fraco também, que é o time do Tiradentes. Eu posso estar enganado, mas eu não vejo esse time do Botafogo conseguindo chegar em fases adiante. Não sei se foi uma pressão por uma estreia, não sei se muitos jogadores ali que tem bons jogadores. O Fabiano é bom jogador, o Feijão é bom jogador. Você tem alguns bons atletas. O Kaique, que meteu o gol, é bom jogador. Você tem o Cauã, zagueiro, que é muito bom também. Mas muitos jogadores ontem, bem abaixo. Bem abaixo e o time no contexto geral, também bem abaixo. Vamos torcer para que tenha sido o efeito da estreia. Mas a primeira impressão não foi boa do Botafogo na Copa São Paulo. Tamo junto. Beijos. Fiquem com Deus. Mais tarde, teremos de volta. Aqui com o nosso Noite Ovi Negra, por volta das oito, oito e pouca, aqui no canal. Valeu? Fui, tamo junto.